Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom! É bom sempre ver vocês pela manhã, eu gosto que vocês escutem a cápsula do conhecimento pela manhã, porque de manhã é muito bom para absorver o conhecimento, sabe? Então eu gostei sempre de, até hoje faço isso, eu acordo às 5h30 da manhã e estudo até por volta das 7h, 7h30, e aí eu absorvo muito mais e eu faço isso todos os dias, e eu recomendo que façam também todos os dias. Se você começa a estudar o dia, então termine o dia também estudando, isso é muito bom para a prática, tá bom? Então hoje, na pílula do conhecimento, hoje nós vamos falar de uma substância que está na categoria de substâncias dispersivas da superfície, das substâncias picantes e mornas. Então nós vamos falar de Gui Chi, Gui Chi, que é o cinnamon hamulus, é o ramo da canela, da canela chinesa, ela é diferente, tá? Então ela atua, penetra no canal do coração, do pulmão e da bexiga. Então vamos lembrar disso, coração, pulmão e bexiga. Então ela tem a função de dissipar o frio nesses canais, tá? Então ela é sabor, como eu já disse antes, ela é picante e doce. Então ela é doce, picante, né? E a temperatura, ela é morna, ela precisa ser morna porque nós estamos falando de dispersar o frio. Se vai dispersar o frio, nós vamos utilizar a função atagônica, que são substâncias mornas e picantes, né? Então função dela. Primeira função. Ela foi utilizada há muito tempo, lá nos primórdios dos grandes mestres da medicina chinesa, para uma função de dispersar o frio da camada protetora, da camada superfície. Por isso que ela tem a função de harmonizar wei e yin. Então ela vai harmonizar a camada, né? Ou as camadas wei, chamada weifen, e a camada yin, yinfen. Então a camada protetora e a camada nutritiva. Então esta é uma das principais funções dela. Mas ela tem outra função também, que é de nutrir ou aquecer o coração dissipando frio em caso de deficiência do yang. Em caso de deficiência do yang do coração, inclusive com palpitações por deficiência, deve-se utilizar essa substância também, associada a outras substâncias. Outra função. Também tem uma ação na área ginecológica, né? Em funções diferentes que nós vamos ver em casos de transformações, porque ela auxilia nas transformações de estados de sangue, tá? Por exemplo, em caso de miomas. Por isso que a gente utiliza. E ela está presente na fórmula quiche-fuli-1-a, né? Então, tomar cuidado. Cuidado àqueles pacientes com deficiência do yin e com presença de calor falso, tá? Por quê? Vai intensificar o calor. Dosagem, uma dosagem padrão, né? De 3 a 9. Mas, se você vai utilizá-la para dissipar o frio na camada protetora, ou dissipar o frio interno pela deficiência do yang, de 9 a 15 gramas. Já vi utilizar até 20 gramas. Eu já vi, na verdade, eu devia utilizar até 25 gramas em pacientes com insuficiência cardíaca. Ou seja, deficiência do yang do coração, tá? Então, é exatamente isso que tinha para falar sobre quiche-ta. Então, a gente se vê na próxima cápsula do conhecimento. Te vejo lá. Tamo juntos.